Saiba como criar jogos incríveis mesmo sem entender nada de programação. Link na descrição. Fala rapazadinha gamer, tudo beleza com vocês? Mais uma jogatina clássica aqui no nosso canal porque hoje é dia de games old school e hoje vamos jogar o Mortal Kombat 4 do Playstation 1 galera. Bom, vamos lá, vamos no arcade. Um contra um, mano a mano e escolher quem? Bora escolher o Sub-Zero né galerinha? Por que? Eu escolhi o Sub-Zero, 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 eu escolhi o Sub-Zero, Sub-Zero Escolhi o sempre, Sub-Zero, Sub-Zero Eita galera, o bagulho ia ficar louco hein mano. Gente, o pau vai comer solto aqui agora e moçada, todo mundo pra trás. Olha, logo contra quem? Hummm... Vem afobado assim não, vem afobado assim não, vem tranquilo, vem tranquilo. O menino da labareda rapaz. Vamos lá. Ô louco, ô louco, dá um chute no peteleco dele. Isso! Vai daqui cachorro! Marreta ele, marreta ele, que ele gosta. Não deixa levantado não, ó. Ó, peteleco nas orelhas rapaz, isso aí. Menino no Sub-Zero, pega junto. Deixa não, deixa barato não. Olha só, usou já a varinha de pescar ali rapaz, sai fora. Mano, eu não sei o que acontece, eu não tô conseguindo soltar o... Eu não tô conseguindo soltar o especial cara, eu não sei porque cara é gás d'água, eu não tô conseguindo. Mas não tem problema não, vamos matar os caras tudo na porrada mesmo, no kickbox aqui, no soque chute rapaz, não tem problema não. Caralho, o maluco é brabo. Vamos lá, vamos deixar o Kai no chão, vamos. Nhe, 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 nhe. Caralho, a vergonha. Olha só, olha só. Só no Tchu tchu tchu! Isso mesmo, filho. Isso que nós gostamos. Chega junto, de novo. Oh, louco, hein? Já descobriu minha forma tática de combate. Nós apelamos mesmo. Vamos apelar, rapaz. O negócio aqui é porrada. É mesmo, é? Oh, louco, hein? Isso não estava no script. Oh, louco, tio. Ah, não? Que isso, rapaz? O cara pegou ali um facão da peixeira? Não, mas... Oh, louco, tio. Deu tempo de respirar, malandro. Cachorro, quase eu caio aqui também, pô. Rapaz. Deixar, não. Dá trégua, não. Tomou na canelinha. Caralho, cuzão. Oh, bichão. Pega ele, pega ele. Isso. Diz que a galera gosta de porrada, meu filho. Isso mesmo, tio. Oh, louco, vamos lutar contra o Robin, mais velho, parece. Eu não sei o nome desse cara, não, hein? É o Rico. Ó. Ó. Já não aguenta pressão, não, hein? Ô, louco, que isso? Soldou os morcegos? O que era aquilo, velho? Malandro. Vai daqui. Vai. Ó, ó, ó lá. É um monte de shuriken, spin, cargo de vidro, sei lá. Não, nada a ver, irmão. É Serol, aquele negócio que tá jogando. Que loucura aqui, ó lá, velho. Tá doido. Tá doido, menino. Será que... Oh, louco, o cara já... Mano, sai daqui. Some. Oh, louco, hein? Perdeu. Perdeu. Rapaz. Ô, louco, não. Não deixar, não. Oh, filho do mato aí, rapaz. Dá pra deixar? Espera aí. Deixa eu ver aqui os bagulho aí, gente. Ó. Que... Para com essa porra aí. Ah, tadinho. Tadinho sem vergonha, isso, é. Adememem. Adememem, rapaz. Que eu tô bom com você hoje, não. Ah, cadê, louco? Ô, louco, fez o jiu-jitsu comigo? Filho do mamãe, eu vou tapar esse cabra. Que filho do maégua, rapaz. Eu vou... Eu não acredito. Cadê? Aqui, ó. Vamos com o outro. Bora com o outro, vou com o calango mesmo. Que você vai ver, rapaz. Tá? Você não vai... Olha só. Eu vou morder o cê. Vambora. Oi, louco. Rapaz, eu chamar o Ibama pro cê, seu sem vergonha. Sai de... Não. Ó. Eita porra. Ixi, morreu. Voltou, seu porcaria. Sai de mim, cachorro. Ó, ó. O que que eu tô fazendo? Não sei. Uhul. Uhul. Ah não, tio. Aí. Ó. Um sopro, ele caía. Um sopro só. Era um sopro que eu precisava pra derrubar. De novo. Olé. Que o corno tá bravo. Ah, não. Não. Sai de mim. Ó, 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 ó. Olé. Olé de novo. Sai daqui. Mas... Ó. 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 Isso, isso, isso. Vai, 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 vai. Regaça. Ó. Ah. Trem. Tomou aqui, ó. Na linguinha do Repetail. De novo. Sai daqui, hein. Não vem, não. Vem, não. Fica longe. Não. Ah. Porquera. Vamos lá. Vamos lá. Isso. Isso. Ó, pelado. Não, deixa não. Ô, meu Deus do céu. Aê. Aê. Não. Mais um. Uh. Tererê. É no chute do Las Partes. Tomou, rapaz. Isso mesmo. É disso que eu tô falando, rapaz. É porrada pura. Vamos ver. Quanto aqui. Não conhece a mulher não, hein. Parece. Ixi. Não conhecia não. Sai daqui. Ó. Tomou. Ô, louco, mano. Não. Ó lá. Já pegou a espadinha também na... Ô, bumerangue. Na espada não. 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 Você é burro, cara. Que loucura. Não. Ah. Perdeu a arma. Não. 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 Ah, não. Uh. Mais um. Ah, agora já era. Não. Não. Seja a canelinha. Não. 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 Então vai rapaz. Minha perna, seu porcaria. Toma. Só que eu sou legato. Que nós... Ó, ó, óuche. Pei. Pei. Pei,儿 sei. Tomou. Tomou bonito. Vamos zerar aí galera. Vamos pôr no topo. Ó o気... Não. Vixe rapaz. O cara é brabo. Esse daí é brabo. Esse é nervoso rapaz. 块. Ya own, cat, show! Deu nem tempo, seu porcaria. Derruba, safado. Bonita. Toma isso. Olha só que rabacabra. Pelão, menino, cabra brabo. Esse goro é safado, rapaz. De novo. Dá nem tempo. O que é isso? Sossegue, homem. Bicho. Nada aqui. Nada aqui. Não. Pra que? Pra que ir? Ah, não. Está errado. Está errado. Vamos com o outro. Vamos com o outro. Vamos arregaçar esse safado aqui. Espera aí. Cadê? Vou com o Liu Kang. Vou com o Liu Kang. Liu Kang é o personagem principal. Não pode morrer. Se ele morrer, está errado. Vamos embora. Olha, cumprimentou o adversário porque sabe que vai matar. Ah, não. Olha, de novo, velho. Sai daqui, seu porcaria. Aê. Aê. É disso. Eu dei um chute e caí? Como assim? Vai. Não. Ah, que safado. Ah, já entendi. Quando ele pular, tem que pular junto. Quando ele pular, porque o negócio está ficando feio. É perigoso. É perigoso. Ah, não, mano. Ah, não, velho. Você está de... Olha, olha aqui, safado. Olha aqui. Olé. Dá soquinho, dá soquinho. Dá soquinho que ele fica bravo. Chuta a cabeça. Ah, não. Ah, seu... Olha aqui. Ô, seu cabra, essa vergonha. Peraí, peraí. Deixa eu pegar alguém que tem uma arma aqui. Cadê? Cadê? Eu não sei quem tem arma aqui nessa bagaceira. Eu vou com a Sônia. Fazer a Sônia sacar a revolva, rapaz. Dá dois tiros nesse safado. Fudido, meu parceiro. Não brincou com a pessoa errada. Meu Deus do céu. Ó. Fez a posição da vitória já. Tomou. Não. Ó. Ó. Ah, quase, cara. Ô. Isso mesmo. Isso mesmo. Boa. Boa. Paca tua, menina. Regaça esse bicho feio. Não. Deixa, não. Quebrou. Agora só falta os braços. Ai, Jesus. Ah, meu pai. Vai um pouquinho. Vai um pouquinho. Vai um pouquinho. Uu, tererê. Aaaaaaah. É boa, menina. Aê, nem precisou sacar a revolva. Vai de novo. Vai de novo. Vamos bater nesse cabra safado. Pegue. Pegue. Olé. Olé. Tela. Tome. Ó. Bom. Toma. Vixe. Não. Ah, não, 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 não. Ficou nervoso. Isso mesmo. Ficou bravo porque sabe que vai perder. Não. Ai, meu Deus. Ai, caramba. Não. Não, 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 não. Toma. Ah, pula. Pega. Chuta. Ah. Quebrou o pescoço. Morreu. Nossa. Não, Deus. Não. Meu Deus do céu. Um pouquinho. Um pouquinho. Faltou um pouquinho. De novo. Agora é a hora da verdade, hein. Ah, meu Deus. Não. Eita, pega. Quebrou minha coluna, rapaz. Ai. Não. Hum. Não. 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 Ah. Ah, meu Deus do céu. Tá bom. Vai. Tá bom. Cabra safado. Meu Deus do céu. Que stress esse bicho. Mas tá bom, galera. Tá bom. Foi divertido. Relembrar esse joguinho clássico. E morreu. Morreu de vez. Agora, galera. Agora não tem mais volta, não. Foi pro limbo. Game over. Game over. Mas foi legal. Foi muito bacana relembrar essa jogatina insana. Que que é isso? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like esperto aqui no final. E compartilha com seus amigos, beleza? Pessoal, sugestões pra próximas jogatinas nostálgicas. Comenta aqui embaixo. Deixa aqui embaixo que a gente vai responder todo mundo. Beleza? Fica com Deus. E ó, um beijo. Fiquem até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Falou. Fui. Uuuuh.